O secretário adjunto de saúde do município, Guilherme Ribas, atendendo convocação dos parlamentares, compareceu à reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara na quinta-feira, dia 23. Os vereadores Alexandre Vargas, Deile Silva, Luciano Guerra, Pastora Lorena, Coronel Vargas, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo cobraram informações sobre a falta de médicos na atenção primária. Guilherme Ribas respondeu questionamentos sobre a saída de profissionais do programa Mais Médicos e sobre como está sendo feita a substituição nos programas da Estratégia de Saúde da Família. O foco da reunião foi a atenção primária, então os vereadores estavam com dúvida relacionada aos campos que a saída dos médicos e como estava sendo feita a substituição. Então foi esclarecido que em alguns lugares, que era de Estratégia de Saúde da Família, os médicos, mais médicos, estavam saindo. Nós estamos buscando a substituição com os médicos concursados. Esse foi um dos esclarecimentos. Nos campos onde o concursado não consegue ser preenchido, para não deixar as regiões descobertas e sem atendimento médico, nós estamos fazendo vinculação via consórcio. Na avaliação do vereador Vanderlei Araújo, a falta de médicos nas unidades básicas de saúde é um problema que vem se arrastando há um longo tempo. O parlamentar, assim como os demais integrantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, consideram urgente uma resposta à comunidade, que garanta a prestação dos serviços necessários. A nossa reunião com o secretário adjunto é relacionada hoje à deficiência, à falta de médicos nas unidades básicas de saúde, que é um problema que vem se arrastando já de um longo tempo e que a gente mesmo acompanhando de perto isso, é chegado um momento que nós estamos muito preocupados, porque com a mudança de clima, a nossa população sofre muito com isso em questão de saúde. E a questão da falta de médicos é uma situação que daí vem ao contrário disso. Então a nossa busca, a nossa preocupação enquanto comissão é que tenha-se uma solução para isso da maneira mais rápida possível, em decorrência justamente disso, do clima, da mudança de clima, das doenças respiratórias, das crianças, dos idosos, que são as que mais sofrem.